Oi gente, foi turma 301, tudo bom com vocês? Terceirão, aqui é a Rafaela, professora de sociologia e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 2. Esse conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 5 e 6 da apostila. Como vocês já sabem, esse capítulo tem como tema uma pergunta, uma indagação exatamente para nos levar a refletir, o tema é indivíduo ou sociedade. Na última aula nós vimos uma série de questões, de indagações para nos levar, nos encaminhar, nos direcionar nas nossas reflexões e agora nós estamos estudando as contribuições de sociólogos, estudiosos sobre essas reflexões que foram propostas. Na última aula falamos sobre o Karl Marx, certo? E na aula de hoje, nosso foco, nós vamos nos dedicar a entender as instituições e os indivíduos segundo o Emílio Durkheim. Percebam que eu já fiz o mesmo esquema que a gente fez na aula passada. Eu sublinhei ali a palavra instituições e o Emílio Durkheim. Quando a gente falar do Emílio Durkheim, lembrem dessa ideia das instituições sociais. O que são instituições, galera? Essas instituições sociais que norteiam grande parte das contribuições e das análises do Emílio Durkheim. Instituições sociais são basicamente aquelas organizações da sociedade que existem para que haja ideia da organização, da coesão social, da consciência coletiva, certo? São exatamente essas instituições que passam as regras e as normas da sociedade para os cidadãos, certo? Exatamente essas instituições sociais que formam os cidadãos pertencentes a determinado grupo social. Então, para ficar mais fácil da gente entender, a gente pode considerar instituições sociais a família, a escola, o trabalho, a igreja, o Estado, aquele Estado com letra maiúscula. Então, galera, essas instituições sociais, elas são inerentes à sociedade e elas atuam no nosso processo de socialização. A gente está falando aqui tanto do formal quanto do informal. e elas têm como principal objetivo essa ideia de coesão, né? Essa ideia de adequação de cada indivíduo à sociedade, ao coletivo, ao grupo social, beleza? A gente tem que ter isso muito claro, tá bom? E quem foi o Emílio Durkheim? O Emílio Durkheim, ele é psicólogo, filósofo, sociólogo, enfim. Durkheim é um cara muito inteligente que faz contribuições importantíssimas para a gente aqui na sociologia, certo? Vocês, a gente tem que ter em mente, né? Que junto com o Karl Marx, que a gente viu na aula passada, e o Max Weber, que a gente vai ver na aula que vem, o Emílio Durkheim, ele compõe a tríade dos pensadores clássicos da sociologia. E o que isso significa? Significa que nós vamos ver o Durkheim, o Max e o Weber diversas vezes ao longo do nosso ano letivo. Eles têm muitas contribuições para a nossa ciência, certo? Inclusive, tem gente que aponta o Durkheim como o pai da sociologia, né? Exatamente porque ele foi o primeiro docente a ocupar uma cátedra de sociologia em uma universidade, beleza? Tendo isso tudo em vista, né? A gente vai ver que quando a gente fala das contribuições e da análise aqui do Emílio Durkheim, a gente vai ver que para ele, né? Que é um francês, fundador da escola francesa de sociologia, a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo, estabelecendo regras, normas, costumes e leis que asseguram a sua perpetuação e asseguram a ideia de coesão. Por isso, gente, que ele fala que a coletividade vai estar prevalecendo sobre a individualidade, né? Isso tudo independe do indivíduo, né? E forma uma consciência coletiva, integrando os membros da sociedade. Ou seja, gente, todas essas instituições formam uma consciência coletiva, ou seja, um senso comum que está inerente a todos nós e que vai ajudar a concretizar essa coletividade, essa consciência coletiva. Essa consciência coletiva, elas se solidificam em instituições, que a gente já mencionou anteriormente, que são a base da sociedade e que correspondem a toda a crença e todo o comportamento instituído pela coletividade. A família, a escola, o sistema jurídico e o Estado são exemplos de instituições que congregam os elementos essenciais da sociedade, dando sustentação e permanência. Percebam que a gente fala também da ideia de perpetuação, né? A gente tem esses moldes de sociedade, é claro que cada sociedade vai variar nas suas características, cada sociedade tem peculiaridades, mas, de uma forma geral, nós vamos ter características incomuns também. E essas instituições ajudam a gente a entender essa coletividade, certo? O Durkheim, ele dava tanta importância às instituições, que ele definia a sociologia como a ciência das instituições sociais, de sua gênese e de seu funcionamento. Por isso, gente, que essa ideia de instituição está lá grifada do nosso quadro. Não pode esquecer, quando a gente falar de Durkheim, façam esse link com a ideia das instituições, certo? A herança passada por intermédio da educação às gerações futuras são os costumes, as normas e os valores que os nossos pais e antepassados deixam. Inclusive, gente, essa ideia da educação, a gente também tem que ter ideia que não é só essa educação formal que a gente tem na escola, tá? Mas também toda aquela bagagem que a gente recebe, né, cotidianamente dos nossos pais, dos nossos familiares. Cada membro de uma sociedade sabe como deve agir para não desestabilizar a vida comunitária. O que isso quer dizer, gente? Basicamente, sabe, cada um de nós sabe, né, como tem que agir em determinado lugar, em determinada situação, sabe como deve se portar. E a gente também sabe que se a gente não agir da forma estabelecida, da forma, né, que é aceita pela nossa comunidade, essa pessoa vai ser repreendida ou punida, dependendo da falta cometida. Por exemplo, o sistema penal é um bom exemplo dessa prática. Se uma pessoa não age da maneira correta para a comunidade, ou seja, se ela chega a cometer um determinado crime, ela deve ser julgada por esse sistema judiciário e ela vai ter, né, uma penalidade aplicada. Se ela for considerada condenada, culpada, ela pode ser retirada da sociedade, ou seja, ela pode ser presa, onde a gente vai, onde ela vai ser reeducada, ou seja, onde ela vai receber novas, né, diretrizes, vamos dizer assim, para poder ser reintegrada ao convívio social, ao convívio, né, em comunidade. Beleza, gente? Para poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer o questionário 3, questões da 13 a 20, e além disso, nós também vamos ter a nossa atividade evolutiva número 2. Nós vamos fazer uma atividade na mesma linda que a gente fez anteriormente. Nós vamos fazer uma breve pesquisa sobre quem foi o Emílio Durkheim e suas principais ideias. As ilustrações são fundamentais e serão avaliadas, e essa pesquisa deve ter cerca de uma página, tá, gente? Caprichem, porque é fundamental que a gente domine, né, as contribuições, quem foram essas, essa tríade clássica da sociologia. Beleza? A gente fica por aqui, então. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!